Boa tarde, pessoal! Estou gravando um vídeo aqui sobre o Neclínio de São Paulo no Nordeste. A facilidade, para quem está começando agora, é a facilidade. O importante é ter a qualidade da marca. O importante é ter paciência, porque qualquer um consegue limpar. Estou ocupado. Vou mostrar para vocês para que limpa ela trabalhando. Porque o vídeo está muito grande, porque aqui é muito grande. O quartarão aqui é muito grande. Muito grande. A gente não vem com a mão aqui. A gente só vem com a marca. Mas eu vou ligar a marca. Se tiver alguma coisa aí por causa do vento, que está vendendo aí o problema no vídeo, né? Desculpa alguma coisa aí, né? Dá um like aí para nós aí, ó. Fica com Deus nos abençoe. Eu vou continuar, né? Ficar com a coisa no Pela Palma, tem que você fazer alguma atenção, ó. Assim, ó. Bem, ó. Limpa o Pela Palma. O ano está depois, veja, como ficou, né? Está tudo limpo aí, ó. Tudo limpo. Entendeu? Ó. 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 Está vendo aí, pô? Feito, está vendo? Olha aí, pessoal. Está assim, ó. Ó. A Palma está limpa, ó. Você vê a diferença. Você, pessoal. Vem ver a diferença de ter aí um mato, ó. Ó o mato aí, ó. Ó o mato aí, ó. Ó o mato aí. Não dá para ver se é palma ou se é mato. Mas que essa manutenção dessa maca facilitou muito, mano. A mão de obra aqui no Nordeste. Entendeu? Um litro de gasolina, você faz muita coisa. Entendeu? Isso é carcamaca que tiver, se não for da Estilda. Carca uma que você consegue, você consegue. Entendeu? Você vai entrar a primeira vez. Você vai conseguir. Vai devagarzinho. Devagarzinho, você chega lá. Entendeu? Ó. Fica com Deus. Dá um like aí. Deus abençoe você. Ó que valeu. Como você vem. Deixa bem. Vamos lá. Ó. medeis catedral. Nви. immunização. Ó. 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 É ó. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.